O Charly, é lindo o Charly, brasileiro, bonito, ó, a frente dele, frente de carro amistoso, você tá com seu porte cá na frente, você fica até com medo, pra ele passar por cima. Um paviricão GT, bonito, famoso e raro SS, quatro portas, esse carro aqui tem uma história bacana, do colecionário de São Paulo, se não me engano, foi todo restaurado, que coisa linda. A outra SS aqui, dois portas, 73, um carro que virou clássico, com um 11SR, muito bonito, uma cor diferente, com um 11SR. E tem um capricho aqui, aquela frente do Opal Invema, que o Matheus sempre fala aí, ó, aí a frente do Opal Invema, de onde foi copiado. Bonito. Os americanos aí, o Charly Belé. Só de cromada, esse carro tem dois rins meus, e mais um bocadinho, mais uma prestação. Ó, que Belé. Saleme Vitória, confetinha com Belé. Calambretta. Ó, que faz a maniada. Bacana, né? Ó, o Step, onde vai? Agora, tô fazendo os carrinhos desse elétrico, lá na Alemanha. Ó, o Romeozinho, lindo, o Julietto Spider. Que coisa linda, não dá certo. Eu sou muito fã do Zalfa Romeo. Eu não acredito que eu tô vendo um carro, um Pantera. Esse carro é o meu favorito aqui da exposição, nem que nem adianta. Tomazzo Pantera. Motor 32 V8, tá forte. Que coisa linda. Esse e o Mangusta, são os carros italianos que eu talvez mais goste. Muito lindo do Tomazzo. Deixa eu ver o símbolo dele aqui, ó. Tomazzo Pantera. Ferrarizinho. Linda Ferrari. S308 aí, é um designer clássico da Ferrari, é muito bonito. Toccolino. Contact Fierro. Pesanelos. Pesanelos. Campo cidade, bom carro, do Arte Madera. Chega de perto pra vocês verem. Pesanelos. Aquela aí também tem uma linha linda, né, de carro antigo. Olha que coisa bonita. Olha a junção na madeira. Espetáculo. Pesanelos de carro. Na época eles faziam um carro com gosto, né. Não poupava o material. Se bem que esse carro aqui tem muita madeira, que era pra poupar aço. Então é uma época de guerra. Desoutro. Os carros que eu não poupar mais gostam. Outro trailer aqui. Lindo. Olha o Indy. Não conheço esse modelo. Muito bonito. O desenho dele já remete às velocidades. Outro BMW. Outro Out. Está aí com nós. O SEP dos Estados Unidos está vindo com torpido de erro. Laçalho. Cadillacão lindo. Muitos desses carros estavam aqui ano passado. Só que esse ano está com tudo. Está mais legal. Os carros de sedãs. Os carros de sedãs. Vocês notam que tem carros de vários lugares do Brasil. Santa Catarina, São Paulo, Minas. Espírito Santo. Não sei se ele não é o Ninho. Chevrolet Coupé. Olha o motor que era o pai do Opala aí. O pai do motor do Opala esse aí. Também tinha no Chevrolet Brasil esse motor aí. Chevrolet Brasil. Tinha no... Irapuru. Pacá. Muito bonito o Pacá. Com o Fordinho. Muito bonito. Lá de Campinas. Como que esses carros resistiram. Então esse estado aí é um... Mérito para o dono. Guardando a história do mundo. Eu não conhecia esse aqui. Um desoto. Bonito. Dois estéticos. Os carros da década de vinte são bem marcantes. Roda de madeira. Roda da minha terrinha. Esporte Coupé. Famoso. Concorde. Esse carro é jovem. Desenha esse carro. Muito modelo. Outro Corvette. E aqui começa o Corvette. O 7.3. Esse é o motor Big Block. Outro aqui que também é Stingray. Olha o Corvette ali. Olha o Corvette ali. Os Corvette mais bonitos foi esse modelo aqui. Deca de noventa. Já vim fiando. Esses carros mais anos noventa marcou a minha geração. Ó que roda bonita. Roda de madeira preto, clássico. Muito bonito também. Foi feito pra concorrer com o Corvette. Mas não teve o mesmo sucesso. É um carro muito bonito. E disse que é um carro muito ruim de arrumar peça pra instalação. Pelo menos a gente vê na Trisão. A gente vê na Trisão, né? Outro Mustang do Belly VQ. Comersível. Olha que coisa linda, ó. Mustangão. Muito bonito. Marra 650. Bonita. Marra 650, muito bonito. Muito bonito. O Lincoln, que interessante esse farol dele. Olha a coisa ali ó. Esse aqui é o Hudson, aqui é o motor se não me engano são oito cilindros em linha, pena que esse aqui tá fechado. O Hudson é oito cilindros em linha, se não me engano o Rodaster. Lindo, 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 lindo. Macar lindo. Cadillac vermelho, nem chama atenção. Cope de vilho. Que bonito. O dourado. Aquele lá que é o dourado lindo. Pode ficar de lado. Olha o teto dele, coisa nenhuma. O carro já era naquela época cheio de excelência elétrica. As ogivas. Olha o tamanho da criança. Aos ingleses. 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 É uma 79, também é um carro de Presidente. Lindo! Olha o detalhe das palhetas. É o luxo desse carro. Um Opel GT. Primeira vez que eu vejo no Brasil esse carro. Muito bacana. Trábalos. Um carro da Alemanha Oriental. Feito com papel machê. Difícil ver esse carro aqui no Brasil. Notepad. É o primeiro carro com injeção eletrônica no mundo. Fazia renta, bem legal. Olha o Fusca. 303. Lindo. Suspensão McPherson. Esse carro deveria ter vindo pro Brasil. Porque a gente vai estar na luta aqui hoje. Olha o Fusca. A frente do Alemão. Olha o 59 aqui. Muito novo. 53, né? 59 não. E esse aqui é um 53 também. Lindo. A graninha lá atrás. 70, né? 40, né? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.